Fala galera, estamos aqui gravando um Boteco de Riverista depois de sei lá quanto tempo por conta da onda do coronavírus e o Covid-19, então a gente resolveu juntar uma galerinha pessoal para conversar sobre como que a análise do comportamento pode nos auxiliar a entender tudo isso que está acontecendo. Então hoje eu estou aqui com o César, com o Júlio e com a Luana. Vamos começar pelas apresentações, né? Eu sou o Felipe, acho que quem já assistiu algum vídeo do Boteco deve me conhecer. Eu sou psicólogo clínico, professor, atualmente eu estou morando em Cuiabá, Mato Grosso, que é minha terra natal e é isso aí. Bom, então, boa noite pessoal. Legal estar de volta depois de, acho que foram oito meses talvez, acho que foi julho do ano passado que a gente gravou o Boteco pela última vez. Enfim, eu sou o César, eu faço pós-doutorado no Laboratório de Análise Biocomportamental e estou interessado um pouco em algumas relações entre coerção e maneiras de regular a vida em sociedade. Eu acho que tem bastante a ver com algumas estratégias de políticas públicas que estão sendo adotadas para se combater essa onda do coronavírus e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Olá pessoal, sou o Júlio Camargo, sou pós-doutorando aqui na UFSCar, em Psicologia. Eu completei recentemente meu doutorado aqui também e minha pesquisa foi justamente para falar um pouco sobre mais comportamento social e relacionado principalmente à questão do que é chamado de dilema dos comuns. Falar um pouco sobre isso e como está também relacionado com o que está acontecendo nessa questão da crise e dos problemas que estão enfrentando por causa do coronavírus também. Oi gente, tudo bom? Sempre uma honra estar aqui no Boteco, né? Estava com saudade do Boteco, puxar a orelha desses dois aí, que não pode passar mais oito meses sem ter não, porque é muito importante para a divulgação da nossa área. Mas enfim, eu sou a Luana Flor, eu estou em Salvador agora, faz três anos e meio que eu estou aqui em Salvador, mas minha formação foi toda lá em São Paulo, então eu tenho mestrado lá pela USP, pelo mesmo laboratório que o César está agora lá no Pós-Doc, no Laboratório de Biocomplicação e tal. Eu estudei lá uma parte toda relacionando política e análise do comportamento, mas hoje eu estou atuando mais na clínica e nessa interface entre a clínica e a cultura. Então, me interessa bastante e com toda essa crise que veio, o impacto agora que a gente vai ter nas mudanças das práticas culturais nos comportamentos individuais. Isso é algo que me interessa muito, somado com todas essas discussões aí que o César trouxe de como é que a gente vai conseguir dar conta dessas mudanças, né? A ideia então é que a gente consiga falar desse impacto todo do coronavírus, tanto a nível individual, quanto a nível cultural e de políticas públicas. Vamos ver o que o nosso comportamento pode nos auxiliar nisso tudo. Espero que a gente consiga ter uma discussão bacana. E só para contextualizar, né, para o pessoal que estiver assistindo, hoje é dia 20 de março, até porque nessa época, né, de um dia para o outro as notícias todas mudam e daqui uma semana sabe-se lá como é que vai estar a situação toda. Então, deixa eu deixar registrada essa data aqui, né? Bom, César, por onde você quer começar? É, eu acho que uma das maneiras que eu acho que seria interessante começar seria tentando analisar a conjuntura, o que nós temos de comum e depois ir para alguns particulares. Então, eu sugeriria a gente começar analisando um pouco de o que é que os governos, e numa escala maior, o que tem sido feito para tentar dar conta, o que isso tem a ver com psicologia comportamental e com análise do comportamento mais especificamente. E depois ir para o que eu disse do mais particular e as estratégias pessoais que as pessoas podem usar, seja para prevenir o aumento do contágio, seja para lidar com a situação de estresse que vai ser acarretada inevitavelmente por causa da quarentena. Enfim, eu tenho acompanhado bem de perto o que tem acontecido na Inglaterra. Na verdade, me chamou bastante atenção o noticiário, eu não desligo do noticiário o dia inteiro, e tem coberto como diferentes governos têm atuado diferencialmente para tentar conter nessa pandemia. E eu estava muito interessado para saber qual seria a resposta do governo inglês, porque juntamente com o governo norte-americano, australiano, é um dos governos que tem uma unidade de ciências comportamentais dentro do governo. A tomada de decisão para uma série de políticas públicas é informada por especialistas em ciências comportamentais, muito frequentemente da área de economia, mas também tem psicólogos, cientistas sociais. E a Inglaterra foi um dos berços disso, lá eles chamam isso de nudging unit, um dos cientistas mais importantes dessa unidade é o David Halpern. E a filosofia que embasa todo o tipo de intervenção que eles bolam é o que eles chamam de paternalismo libertário, que seria uma ideia de você ter uma política paternalista que, por definição, quando você ou toma decisões pelas pessoas ou então restringe, de certa forma, algumas liberdades dessas pessoas, desde que para o bem delas. O exemplo mais clássico, e que daí nem é necessariamente comportamental, vacina. Então a pessoa não pode decidir por isso, mas decide-se por ela ou por presumir que isso vai ser bom para ela. E em sociedades civilizadas mais ou menos razoáveis, concordamos que é uma decisão razoável, ainda que, infelizmente, grupos minoritários... Onde fica isso? Onde fica essa sociedade aí? Enfim, na minha utopia... Enfim, daí, justamente por isso eu estava muito curioso para ver o que ia ser feito. E quando começou a surgir no noticiário, começou a surgir assim, nossa, a Inglaterra está adotando uma estratégia muito diferente de todo o resto da Europa. E a estratégia de lá era Boris Johnson, um governo Tory, um governo conservador, estava se baseando numa noção que eles chamam de fadiga comportamental para justificar uma estratégia de retardar o distanciamento social. Porque assim que começou, inclusive no Brasil, vários especialistas, o professor Paulo Zanotto, por exemplo, da USP, deu várias entrevistas falando, olha, a gente tem que começar o distanciamento social para um, para evitar que esse negócio se espalhe, porque depois que começa a espalhar, quando a curva entra, quando começa a curva exponencial, o negócio acelera muito rápido. E na Inglaterra a ideia deles era mais ou menos a seguinte, afasta apenas as pessoas de maior grupo de risco, e daí lá estão sugerindo afastar só quem tem mais de 70 anos, e deixa, pelo menos inicialmente, os mais jovens para serem infectados, quer dizer, essa foi a maneira como foi interpretada a mensagem, porque daí eles criariam uma, chama herd immunity, é o termo em inglês, uma imunidade de grupo, e daí eles, uma vez que desenvolvessem essa imunidade, o efeito produzido seria diminuir também a transmissão. A ideia é que o vírus circularia menos, não é isso? Depois de que já tem muita gente imunizada, o vírus circularia menos, e então não impactaria em quem não está imunizado, acho que é essa a ideia, né? Perfeito. E daí o que acontece? O princípio por trás, que é utilizado ali, é o mesmo princípio das vacinas, né? Então, por isso que quando você tem as vacinas, você tem uma política para vacinas, tem que ter no mínimo, sei lá, 80, não me lembro agora o número exato de pessoas vacinadas, porque daí mesmo aquelas que não são vacinadas, por essa imunidade de rebanho, elas ficam protegidas, então você tem o mínimo que você tem que atingir. Então, assim, o princípio por trás está correto, só que o problema é que quando você faz isso com vacina, você sabe que é uma coisa segura, nós pelo menos concordamos que é seguro. Quando você faz isso com vírus, com a taxa de letalidade que tem, ainda que não seja tão grande, mas com a velocidade de transmissão que ele tem, você vai ter problemas para o sistema de saúde, você vai ter problemas que ainda que não seja tão grande, é uma letalidade que você não pode experimentar com a vida das pessoas dessa maneira. Então, eles foram muito criticados por isso, eles foram criticados por isso, por epidemiologistas, por se basear nessa ideia de imunidade de rebanho, né? Muito usado no contexto das vacinas e trazendo mais para a questão das ciências comportamentais, porque eles se basearam numa noção que eles chamaram de fadiga comportamental. E daí a ideia seria que, se você expõe as pessoas, se você introduz essas medidas de restrição muito cedo, quando elas forem mais necessárias, elas não vão ter aderência, porque as pessoas já vão estar tão cansadas de estar naquela rotina que aquilo não vai mais funcionar. E daí, uma série de cientistas comportamentais escreveu para o governo, questionou e falou, olha, em que vocês estão se baseando nisso? E daí eu busquei uma série de textos que, assim, fui buscar qual que era a fundamentação disso. E são, assim, textos, pesquisas de situações muito localizadas. Tem, por exemplo, de quando teve o surto da SARS, uma pesquisa feita em Toronto, no Canadá. Outra que foi feita, não sei se foi nos Estados Unidos, é, acho que era Atitude, dos americanos, em relação a quando uma quarentena, você alcança essa quarentena por conscientização versus quando ela é imposta, e daí quando você alcança por conscientização, né, quando não é uma coisa imposta, teria maior aderência. Mas, ainda assim, são pesquisas com metodologias muito frágeis, tipo assim, eles ligavam para as pessoas e perguntavam, ah, você preferiria ter uma lei que te obriga a ficar em quarentena ou você ficar em quarentena porque você quer, assim, comportamento verbal, as pessoas, né, você responder que, não, eu preciso de uma lei que me obrigue, sabe? Então, quando um analista do comportamento olha esse tipo de metodologia, a gente tem que se perguntar também, Natal, né, qual que é o controle por trás disso? As evidências por trás não pareciam tão sólidas quanto poderiam ser, né, então, aí começou uma controvérsia de, assim, ciências comportamentais podem formar políticas públicas, com certeza, mas a coisa não se esgota aí, né, porque você pode ter evidências, esse efeito pode ser um efeito que exista, mas será que se aplica para uma situação de emergência, colocando tantas vidas em risco, etc? Então, eu só queria, assim, trazer, porque acho que é uma controvérsia interessante da gente acompanhar, né, para ver, tipo, como que se toma essa decisão. Ah, tá, eu ia perguntar isso, porque você falou, assim, da gente acompanhar, porque, por exemplo, eles já estão fazendo isso, já, que resultados eles já estão tendo até agora, então, você sabe dizer? É, então, eles começaram com essa estratégia, e daí teve muita reação, teve essa carta que foi assinada, da última vez que eu ouvi, já tinha mais de 600 assinaturas de cientistas comportamentais do país inteiro questionando e falando, olha, já que vocês estão se baseando nisso, liberem as evidências em que vocês estão se baseando. E daí o governo começou a enrolar, falou que foi mal interpretado, e a última coisa que eu li, porque eles estavam recuando e indo já para uma abordagem mais de tentar formas de paternalismo mais coercitivas, digamos assim, né? Porque se a ideia é de que a fadiga comportamental vai fazer com que as pessoas não tenham mais aderência, ok, a gente tem estratégias que façam com que essa aderência seja efetivada. São estratégias coercitivas. Daí eu acho que a gente entra em outro problema, que é o quanto a gente consegue abrir mão da coerção para a vida em sociedade. A Itália aplicou, se eu não me engano, mais de, nem lembro quantas mil multas, né? Na França, acho que é 150 euros, se eu não me engano, estava com um amigo de lá. O valor da multa se você sair da sua casa, seria uma justificativa para tal. Então, assim, pode ser que a gente chegue numa situação parecida por aqui. Será que a gente vai ter que recorrer a esse tipo de coisa? Eu fiquei pensando como esse povo é autoconfiante no que eles estão fazendo para experimentar, né? Que uma coisa você, tipo, sei lá, vou testar e os princípios, eles fazem sentido, né? Em termos que se você está testando alguma coisa que não é coercitiva versus uma coisa que é coercitiva, e você tem o princípio de que no final das contas, no longo prazo, a adesão vai ser maior se não for coercitiva, faz todo sentido. Mas testar se isso realmente vai funcionar a partir de poucas evidências, numa situação que você pode estar colocando um monte de milhões de vidros em risco, né? Já é, sei lá, tem que ter muita autoconfiança que você está fazendo, que eu acho que não é mais recomendado nesse momento, assim, o excesso de confiança aí. Se a gente parar para pensar, né? É uma situação de muitos conflitos, né? Que a gente se coloca. São muitos conflitos de interesses aí. Então, acho que dá até para entender a escolha de um governo por algo que não vai paralisar, por exemplo, todo o sistema econômico, toda, né? Existe aí uma coisa que está regulando ali, né? Se eu encontro uma solução que não vai paralisar tudo, ela poderia ser uma boa solução. A questão é, de fato, você fazer isso com um vírus que é totalmente novo, que a gente está entendendo o funcionamento dele ainda, tem várias outras coisas aí que podem ser criticadas. Mas esses conflitos a gente vai encontrar em várias camadas, né? E aí é que entra, talvez, e aí pensando até, né, várias formas de entendimento meu de como um controle face a face, ele é mais interessante do que um controle institucional, aí eu me pego agora defendendo um controle institucional. Então, é uma loucura, né? Eu me sinto quase... Mas, Laura, é assim, eu entendo totalmente a sua crise, porque eu fui estudar esse negócio justamente por, né, ter muita... Pessoalmente, você é muito contra, né? Essa ideia de que você tem que recorrer a mecanismos coercitivos. E esse é o tipo de situação... Ah, e daí, ano passado, a gente deu uma disciplina, eu e a Tatu, minha orientadora na Psicologia Experimental da USP, chamava Ciências Comportamentais e Intervenções Sociais. E uma das coisas que a gente fez foi estudar situações para as quais intervenções tipo NUD, né, a gente tem um boteco sobre isso, a gente pode deixar o link, depois que são intervenções mínimas, no contexto que a pessoa toma uma decisão sem restringir muito, em que elas não se aplicam, né? Porque todo o módulo que a gente dava era, tipo, visões a favor, visões contra, né? Eu sempre trabalho dessa maneira. E daí a gente trabalhou o texto de uma autora que se chama Sarah Conley, ela tem um livro que se chama Against Autonomy, tipo, contra a autonomia. Então, olha, tem situações que não dá. Você tem que fazer, usar medidas forçadas. Não tenho dúvida, tanto que, né, eu comecei a fazer o doutorado e larguei o doutorado para vir comer acarajá na Bahia, mas justamente o que eu estava estudando lá era o papel da coerção para um controle social e para um direcionamento, não para um benefício próprio, mas quando esse controle social, dependendo de como ele é aplicado, esse controle aversivo social, dependendo de como ele é aplicado, ele é extremamente necessário para ampliar, por exemplo, a cooperação entre os membros ali da comunidade. Então, eu acho que a questão é isso, né? Esse controle institucionalizado agora, eu acho que ele vai ser muito necessário porque os tipos de consequências que as pessoas estão se regulando agora, elas são imediatas. Por quê? Porque a gente se regula com consequências imediatas. Mas na hora que a gente vê um panorama, como foi já em outros países que estão em outra etapa da pandemia, a gente olha e a gente já consegue prever muito mais claramente quais são os efeitos a médio e longo prazo. Depois, quando a gente chegar na aplicação na clínica, a gente vai fazer essa mesma análise pensando na clínica. Então, o que acontece? Um controle institucional, ele vai ser necessário para conseguir regular o comportamento das pessoas agora para evitar consequências a médio prazo, né? Ou a longo prazo. Então, é isso que é difícil. As pessoas só acreditam que, por exemplo, um isolamento ou algo assim só vai fazer sentido na hora que a gente já estiver no caos. Ah, o caos se instaurou e a gente se isola. Mas o isolamento é justamente uma medida para evitar chegar no caos. E aí fica difícil porque entra nesses memes que a gente vê na internet, né? Tudo que a gente fizer antes é exagero, tudo que a gente fizer depois vai ser atrasado. Então, é um jogo aí entre essas consequências. E aí quem vai mediar essas consequências, né? Quem é que vai conseguir fazer essa ponte? E a gente estava até conversando antes de começar aqui a gravar, né? Como que muita gente não quer ficar em casa, não está levando a sério, está achando que é bobeira, está aí nas ruas. Aqui em Salvador as pessoas estão indo para a praia, né? A prefeitura precisou colocar rondas de pessoas, de policiais, para tirar as pessoas da praia. E aí se a gente for esperar as consequências naturais modelarem esses comportamentos, tipo, não dá, alguma coisa tem que ser feita antes, né? E aí será que a gente vai ter que apelar para controle coercitivo, né? É, e eu acho que, né, exato. Eu acho que realmente quando você trata de situações assim, né? Que perigam o caos, etc. É onde, mesmo quem pode ser ultra contra a agência controladora, você se pega ali. O próprio Eski, né? Quando ele defende o controle face a face, ele fala, olha, a gente nunca vai conseguir abrir mão completamente disso, pelo menos não em sociedades grandes, complexas. Ele fala do controle face a face, ele fala. Ele dá o exemplo em Olden 2, depois ele fala, olha, isso é mais óbvio quando a sociedade é homogênea, é pequena. Porque quando todo mundo tem valores parecidos, é uma coisa pequena, é fácil. E quando as pessoas, o difícil é você conviver com quem é diferente. E aí eu acho bem interessante, né? Saiu aquele artigo que é uma revisão, que foi feito super às pressas, mas que é uma revisão aí, né, dos efeitos da quarentena e tal. E acho que a gente vai trazer vários elementos dele, mas tem um ponto que eu acho que cabe agora, que é, eles ressaltam como é importante, nesse período de isolamento, de quarentena, a gente enfatizar o papel empático, altruísta de quem está em isolamento. E eu acho que essa talvez seja uma solução da nossa cultura, começar a propagar essa regra, né, que é o que já está acontecendo. Ficar em casa não é se cuidar, é cuidar do outro. Eu estou aguentando isso aqui porque eu estou cuidando da minha mãe, da minha avó, do meu vizinho que é idoso. Então eu acho que essa é uma solução que leva, que sai do controle adversivo e leva a gente para um isolamento mais voluntário, que seria o isolamento, que teria, então, menos consequências aí complicadas para esses indivíduos. Então é uma forma de trabalhar, é a partir, talvez, dessas novas regras aí. Perfeito. Eu estava vendo vários especialistas também, eles estão, inclusive, evitando o termo distanciamento social, eles falam distanciamento físico. Exatamente. Mas nós temos que estar mais conectados. Hoje a agulha da ONS estava falando nisso. E eu acho que essa questão é uma questão, e você mencionou a questão do caos antes, né? Tem uma série de fenômenos que a gente tem observado, daí eu acho que o Júlio teria algumas coisas a dizer sobre isso. Por que as pessoas estão esvaziando as prateleiras de papel higiênico? Ótima pergunta, assim. Eu vou fazer uma pergunta para você, assim, vou ver se você segue um pouco do raciocínio que eu imagino que está por trás disso. Você vai no supermercado, quer comprar seu papel higiênico, álcool em gel, por exemplo, e, sei lá, você tem, tipo, mil frascos lá de álcool em gel e você só precisa de um. Se você pegar aquele álcool em gel, você tem o que você precisa, né? Você tem acesso ao reforçador ali e aquilo ali vai deixar, tipo assim, vai ser um a menos, vai ficar 999. E aí parece assim, ah, isso não tem efeito nenhum, assim, tipo, não estou fazendo nenhum efeito danoso sobre o ambiente porque é só um de mil, né? E aí você tem esse controle, tipo, do reforçador imediato ali, que parece que é muito bom para você e não tem um efeito para os outros, e aí você pensa assim, ah, e se eu pegar dois, então, tipo, também não vai fazer muita diferença. Se eu pegar três aqui de mil, não vai fazer muita diferença para os outros. Mas aí acontece que a gente tem 500, a gente tem mil, duas mil pessoas pensando igual. As pessoas ficam, caem um pouco nessa armadilha que alguns autores vão até chamar de armadilha social, que é quando as pessoas ficam sob controle da questão individual, que parece que tem um efeito muito direto para você, mas que tem pouco efeito sobre, tem sobre o ambiente, por exemplo, de afetar alguma coisa, algum recurso, a disponibilidade para os outros. E aí a gente caiu caindo nessa armadilha, porque todo mundo pensando da mesma forma, a gente tem o que a gente tem visto lá. Vaziou as prateleiras dos recursos que são os que estão chamados como mais essenciais, e até mesmo quando a gente tem essa questão, acho que, eu imagino que seja um pouco disso, mas a questão do perigênico tem um pouco a ver também com a questão de que as pessoas têm uma certa influência de os outros estão fazendo, eu vou seguir, mesmo que isso não faça sentido para mim, mas eu vou seguir um pouco do comportamento de manada, porque deve ter alguma coisa que eu não estou entendendo aqui que é importante disso, mas está todo mundo fazendo, eu vou seguir, é meio que um instinto de sobrevivência ali, vamos dizer assim. Eu tenho a impressão que rola uma coisa de controlabilidade versus controle, a gente está vivendo um momento de super incontrolabilidade, um monte de coisa que eu não controlo, eu não sei para onde está indo, é um monte de informação, então assim, tem um ambiente de incontrolabilidade bem grande, e aí eu tenho a impressão que às vezes sair para armazenar coisas, sair um remédio, porque aconteceu isso agora, saiu um nome de um remédio que talvez possa, esgotou nas farmácias. Então eu tenho a impressão que é reforçador de alguma forma, eu estar fazendo algo, eu estou ali, eu não estou só levando as coisas, tem algo que eu tenho uma ação, é como, tem impressão que pode ser reforçador nesse sentido. Ali vem um pouco daquela ansiedade que essa incontrolabilidade produz, né? E aí não sei de onde que surgiu o primeiro boato do papel higiênico, qual foi a fake news, que alguém foi lá, comprou, alguém viu e comprou também, e aqui no mercado perto de casa estava acabando. Até porque se a gente não entende exatamente o que está acontecendo, a gente não tem nem variável para avaliar se faz sentido ou não faz sentido. Se aquele cara está comprando tudo isso, então é melhor eu comprar também. Porque se eu não tenho acesso às variáveis e não consigo entender o que está se passando, a gente vai se comportando aí de forma tão adaptativa, né? E aí é outra questão que, tipo, poxa, se tivéssemos pessoas muito bem informadas, com divulgação científica, conseguisse chegar em todo mundo, daí as pessoas entenderem, olha, esse remédio ainda está em testes, e se você comprar vai faltar para o outro que tem artrite, que tem lúpus. Não deu, eu acabei de ver no noticiário que a Novisa acabou de baixar uma resolução que a Hidro, nem vou falar o nome porque senão as pessoas vão sair atrás, agora só com receita médica. Então, uma vez mais, as relações tendo que ser mediadas. Falhemos como sociedade, será ou não? Bem, como educadores científicos, eu tenho certeza que estamos falhando gravemente, né? E se a gente parar para ver, no contexto cultural que a gente está no Brasil aqui, as mediações são muito mais a partir de práticas religiosas do que por práticas científicas, né? E aí a gente tem alguns complicadores nisso também acontecendo aqui, né? Que é uma outra instituição que também vai regular e que talvez em algum grau esteja, né? Algumas religiões específicas estejam equivalendo aí em controle social com o governo. Então, né? E olha que o nosso governo também tem aí algumas questões de... A gente está tendo muita movimentação, pelo menos eu sinto aqui, dos governos estaduais e municipais muito fortes. Sim, sim. A gente tem uma sorte que eu acho que a rede de saúde, ela é descentralizada nesse sentido. Então, a gente não precisa ficar esperando que tenha determinações do governo central para as ações serem tomadas, né? Em algum grau, os municípios e os estados têm autonomias. E isso eu acho que é extremamente importante. E acho que isso vai, aí agora vamos ver a Luana do futuro se vai estar certa, né? Lá no futuro. Mas eu acho que isso pode criar cenários bem diferentes nos estados aqui do Brasil, né? Se a gente parar para pensar, as medidas que estão sendo tomadas, pelo que eu estou acompanhando, em São Paulo estão sendo tomadas determinadas medidas de fechamento de shopping, de parar de ter aula e coisas do tipo, que são medidas que já estão sendo tomadas aqui na Bahia. Então, São Paulo, sei lá, deve estar em torno de 15, estou aqui estimando no meu meio leigo. Então, vamos chutar aí. Mas, com certeza, está mais avançado na curva do que a gente das transmissões, né? Então, vamos dizer que a gente está 15 dias atrás de São Paulo. E a gente já está tomando as medidas aqui na Bahia, que São Paulo só está tomando agora. E eu acho, assim, eu vou querer ver qual vai ser o impacto que isso vai ter na disseminação, né? No fim das contas. Então, falando nessa questão do controle institucional, eu fiquei pensando um pouco que tem um texto de 1968, escrito por um cara chamado Gert Harding, genomista, um cara mais de biólogo, questão mais de economia de recursos, coisa assim. Ele escreveu um texto que, se não fosse publicado hoje lá na Science, publicado na Science, pareceria que ele está sendo muito atual, que chama A Tragédia dos Comuns, que ele vai falar um pouco, justamente, dessa questão de como que, nessa tipo de situação que eu dei o exemplo do álcool em gel no mercado, de você ficar sob controle mais do individual ali, e esquecer um pouco dos efeitos que tem sobre o grupo e tal, ele vai mostrar que isso acaba sendo, tipo, levando as pessoas a ficarem sob controle disso, e uma das coisas que ele vai falar lá, que vai definir como A Tragédia dos Comuns, é que as pessoas vão, até as últimas consequências, ver que é a base do botão dos recursos, e que, para ele, ele vai falar que não tem como a gente apelar muito para a consciência coletiva, ou por coisas desse tipo. Então, lá naquele texto, ele já dá uma dica, e ele é até criticado depois por outras pessoas que trabalharam mais com essa questão do controle face a face e tal, que mostrou que também tem resultado, mas, nesse contexto que ele está falando ali, ele vai defender exatamente que esse controle institucional é necessário. Acho que é interessante pensar como que é atual aquele texto também, nesse sentido, de que em algumas situações não tem como ser muito apelar para essa questão mais da consciência, ou outras coisas desse tipo. E pensando no que a gente está vivendo agora, a gente vai ter uma mudança muito grande de hábitos, de formas de atuar no mundo. E a gente não vai conseguir mudar essas coisas só com... Ah, temos que ficar em casa, tem que... Não vai ser só a partir da regra. A gente vai ter, de fato, que dar condições para que esse isolamento possa acontecer, ou para que outras mudanças aconteçam. A gente vai ter que mudar, de fato, a contingência. Vai ter que ter mudanças ali, que não vão ser só essa mudança via regra. Apesar da conscientização de tanta informação na televisão, não dá. Lá no supermercado que eu estava essa semana, em várias prateleiras estava assim, por pessoa até tantas unidades. Não lembro qual país eu vi uma notícia hoje, espero que seja verdadeira, que falava assim, ah, tal produto é um valor X até duas unidades, a partir da terceira é, tipo, dez vezes o preço, vinte vezes o preço. Então, é uma outra forma de controlar também. Exato. Não, mas acho que vai ser bem importante que a gente faça essas mudanças. Vai ser assim que a gente vai conseguir algumas mudanças comportamentais, a curto prazo, principalmente. Porque não vai dar para esperar que isso vá atingindo todo mundo, porque, enfim, a gente... É, uma mudança cultural. Eu lembro que eu falei com algumas pessoas que estão em outros países, tipo, com os amigos que estão no Canadá, e depois falaram, não, aqui, tipo, o povo segue regra muito bem, né? Então, tá funcionando. Daí, outros que estavam na Espanha falaram, ah, saí pra ir no mercado, as pessoas estavam me xingando dos parapeitos, assim, tipo, volta pra casa. Então, enfim, você colocou o comportamento verbal, já complica o cenário cultural complexo mais ainda, né? Então... Uma coisa que eu acho que é interessante também colocar é que tem uma outra informação daquele artigo que eu falei, que tem, né? Um review aí das condições de quarentena, que é quanto mais claro tiver a comunicação dos governos, menor o efeito aversivo do isolamento, da quarentena ou do que for, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham clareza do que está acontecendo, né? Que elas entendam algo que a gente não está conseguindo fazer agora, mas aí eu acho que não é uma questão de incapacidade do governo, mas é uma questão de que não dá, né? Mas estabelecer o tempo em que isso vai durar. Eu estou muito preocupada porque aqui, pelo menos na Bahia, estabeleceram aí um prazo de 15 dias, a prefeitura e o estado de 30. Só que se a gente parar para olhar todos os dados de como está acontecendo nos outros países, de como é essa curva, e pensando que vários especialistas estão trazendo aí a ideia de que São Paulo vai chegar no cume da curva em uns 10 dias, né? Começo de abril, e a gente aqui na Bahia está atrasado. Então, claramente, esse momento de isolamento vai ser muito maior do que 15 dias ou até mesmo do que 30 dias. E aí me preocupo com o que isso vai ter na população na hora que disseram, não, é 30. Só que aí, ah, não, vai ter que ser mais 15, mais uma semana. O efeito disso sobre aderência, sobre compliance, isso foi algo que eu achei interessante num artigo de revisão, que saiu agora. Posso até colocar depois o link. Vou ler muito rapidamente um trecho que ele diz o seguinte, a duração do isolamento é importante, períodos mais longos estão associados a piores resultados em saúde mental e aumento da raiva das pessoas em isolamento, e estender o período de isolamento além das sugestões iniciais pode desmoralizar e aumentar a não conformidade. Então, assim, a clareza e certeza sobre prazos são importantes. Agora, o problema é como você lida com isso quando você não tem como ter essa clareza, né? Então, já não seria bom começar com prazos maiores e daí ir diminuindo do que já começar com pequeno e ter que aumentar? Será que essa é uma questão que comportamentalmente a gente não teria algo a dizer? Qual é a melhor? Eu ia até acordar. Nesse mesmo artigo que a Luanda está citando, lá ele fala que o período de quarentena tem que ser o mais curto possível para evitar maior estresse. Então, justamente isso, né? Quanto menor o tempo de quarentena, melhor. O problema é que a gente não sabe qual é esse prazo e, ainda assim, se a gente parar para olhar nesse artigo, as quarentenas que eles trazem são quarentenas bem curtas, né? São quarentenas de 10 dias, 20 dias. Então, esse cenário é um cenário extremamente novo. A gente usa isso aí como referência para poder parar para pensar. Agora, os efeitos mesmo são muito difíceis de prever porque nesse sentido que a gente está vendo acontecer agora é inédito, né? Sem precedentes até em termos psicológicos, né? A gente passa a dizer assim, a gente não sabe muito bem como que as pessoas vão reagir porque provavelmente não vai ser nesse período, não vai ser 10 dias. Então, a gente não tem muito a como prever em termos psicológicos também como que as pessoas vão ser afetadas. E até se a gente vai conseguir que as pessoas fiquem bem e não tem nenhum tipo de reação mais negativa sem ter que recorrer, por exemplo, a algum tipo mais recritivo, sei lá, se a gente vai precisar de algum tipo de controle mais direto das, sei lá, forças policiais ou coisa assim para evitar que as pessoas comecem a abandonar essa quarentena à medida que elas vão ficando, sei lá, sem controle da situação mesmo e passando outros problemas psicológicos na situação mesmo, né? Exato. E algumas das agências que deveriam, né? Poderiam, pelo menos acho que ajudar nisso, não estão ajudando, né? Saiu uma notícia do Ministério Público do Rio de Janeiro que entrou com uma ação para proibir um pastor de continuar com cultos que são cultos que reúnem dezenas, centenas de pessoas mas a decisão do juiz foi que ele não poderia interferir naquilo aquilo teria que ser uma lei baixar enfim, eu não lembro qual era a decisão eu sou advogado, mas... Acho que na Coreia do Sul teve muitas transmissões por conta de alguns cultos religiosos e aí o líder lá ele pediu desculpas publicamente depois, né? E aqui no Brasil... Luana, eu vi você no seu Instagram conversando lá com os seus seguidores sobre formas de lidar com o estresse da quarentena de minimizar aí esse estresse todo não sei você, mas eu essa semana acho que foi a primeira semana todos os atendimentos que eu fiz no meu consultório envolveram de alguma forma o coronavírus ou já alguns estresses da quarentena principalmente pacientes ansiosos Luana, o que você tem de dica aí para passar para quem está assistindo a gente? Pois é, né? De fato, a gente... No meu consultório também todas as sessões passaram de alguma forma por isso e o trabalho tem sido muito de psicoeducação também, né? De conseguir já entendendo então é parar para estudar muito toda essa literatura que vai trabalhando isso para a gente entender quais são as questões a médio e longo prazo para a gente conseguir já modelar nos nossos clientes os repertórios que vão ser importantes não agora, mas depois Se a gente parar para olhar os efeitos esperados de uma quarentena ou de um isolamento desse eles vão, né? Você vai vendo as descrições de aumento de irritabilidade depressão, até mesmo, né? Se a gente olhar naquele... Nesse artigo que a gente está citando tanto aqui, né? Do review até mesmo um aumento em taxa de suicídio Então você, né? Vários sintomas ansiosos Então se você pega já pacientes que têm esses repertórios já são clientes ansiosos e tal vai ser um terreno super fértil, né? Para acontecer E muitas vezes esses efeitos a gente não vai ver agora a gente vai ver depois Agora, por 15 dias a gente se desorganiza ali na vida a gente vai levando a gente fica de pijama o dia inteiro em casa a gente vai levando O problema, como a gente estava falando é que talvez não dure 15 dias, né? Talvez isso dure um pouco mais E aí a gente vai ter algumas questões envolvidas E aí a gente já tem várias pessoas levantando vários tipos de repertório que a gente pode tentar trabalhar para conseguir, de fato, se autogerenciar aí nesse momento Uma das coisas que eu acho que eu tenho mais gostado que eu acho que dá para todo mundo entender bem é que a vida não parou Não é porque a gente está em casa que a vida parou A vida tem que ser levada agora para dentro de casa Então a gente não está de férias não é feriado, não Agora, tudo que eu fazia para fora de casa eu vou ter que fazer dentro de casa E por mais que algumas coisas pareçam estranhas como, por exemplo, acordar de manhã escovar o dente, tomar café da manhã, tomar um banho, trocar de roupa E antigamente eu fazia o quê? Saia de casa? Agora eu vou ter que fazer tudo isso inclusive tomar banho e trocar de roupa botar uma roupa e sair e ficar em casa Isso parece estranho num primeiro momento porque em 15 dias isso é um tipo de repertório que não faz diferença nenhuma Eu posso ficar de pijama 15 dias em casa Agora, na hora que a gente está pensando o que a gente está prevendo de isolamento Se não for, ótimo Mas vamos se preparar aí para o pior cenário Se a gente for passar muito mais tempo isolado vai começar a fazer diferença uma coisa simples como essa Então a rotina de horários ela é extremamente importante para a gente não desregular o sono Então eu regular a hora que eu durmo a hora que eu acordo a hora que eu vou fazer home office quem estiver trabalhando em casa A referência é ter um local para o home office e um local para assistir série porque tem gente que mistura senta aqui a trabalhar no sofá e aí fica facilmente distraído Sem dúvida Então, todas essas coisas que a gente tinha que regulavam que eram marcadores externos a gente vai precisar criar marcadores agora dentro de casa E aí, por isso que eu estou achando muito interessante porque está tendo um monte de live no Instagram Aqui, pelo menos as academias estão fazendo live de ginástica live de yoga live de meditação Está tendo de tudo E eu acho muito interessante ser live e tenho recomendado muito aos meus clientes que eles se proponham a fazer o uso desses serviços, digamos assim que estão aí mas que eles façam esses serviços durante a live que eles não deixem para fazer depois porque é um tipo de demarcador Então pronto segunda, quarta e sexta nove da manhã tem a live de alongamento da academia Eu vou fazer a live de alongamento às nove da manhã Isso cria um compromisso que é diferente de quando a gente está em casa que a gente vai procrastinando jogando as coisas para frente Então é um outro exemplo de demarcação da rotina que a gente pode fazer E trabalhar mesmo com planejamento Eu vou... Essa ideia do Felipe de trabalhar outros locais da casa eu não tinha pensado e era extremamente importante mesmo Tem uns fareamentos aí que você senta no sofá já dá sono ou já dá vontade de ir para outro concorrente acessar outros repostadores que não trabalham E aí a gente vai precisar também que é uma outra coisa que eu tenho trabalhado bastante aqui no consultório que é o seguinte Pensa só Antes a gente saía e a gente tinha muitos repostadores sociais mesmo repostadores sociais muito pequenos A gente encontrava a gente dava bom dia a gente contava uma piada você estava lá no trabalho e alguém falava alguma coisa e era engraçado A gente tinha uma série de contatos por ensaio e erro digamos assim naturalísticos ali de interações que nos reforçavam positivamente nesse reforçamento social Agora que a gente vai ficar em casa a gente vai ficar extremamente privado disso Então não adianta a gente não vai não vai dar para fazer como a gente fazia de levar uma vida durante a semana só de trabalho e dessas coisas que os repostadores em geral são mais a médio prazo a gente engole algumas coisas porque a gente precisa dos repostadores depois mas que não são tão prazerosas assim vamos dizer e largar tudo para o fim de semana Ah no fim de semana eu me divirto Não A gente vai ter que trazer para durante a semana a gente vai ter que programar interações sociais interações repostadoras interações repostadoras Então a gente vai e aí a internet que antes podia ser a gente aqui enquanto psicólogo ficava ou eu pelo menos ficava aqui trabalhando essa ideia de como as redes sociais isolam a gente como é complicado e todos os problemas as redes sociais Agora elas vão salvar a gente Se antes elas estavam sendo um problema para a nossa saúde mental agora é o melhor recurso que a gente tem Então é assim tem namorados que estão isolados cada um numa casa botar um Netflix ligar o Play na mesma hora e ficar ali do ladinho na ligação do WhatsApp conversando sobre vai ser eu o sofá e o telefone com o meu companheiro companheira ou quem for a gente vai ter que mimetizar esse tipo de interação vai ter que ter festa pelo Zoom Festas online aqui o César comentou mais cedo o isolamento não precisa ser social vamos deixar ele físico então dá para ter o contato social dá para ter esse reforçador através da internet e aí tem algumas pessoas alguns clientes algumas pessoas vão falar assim eu inclusive nossa vou ter mais tempo em casa vou jogar meu videogame vou assistir meu seriado vou jogar meu game eu amo eu gosto disso mas eu preciso meu contato social também agora tem pessoas que não que sente muita falta já são dois dias de quarentena e está louco para ver pessoas então tem que buscar o César então tem que buscar aí essas outras formas de interação viu César agora tem um jogo de stop online que é super divertido a gente liga o Discord para ficar conversando faz o stop online ontem fiquei até de madrugada lá com galera jogando eu provavelmente vou ter que fazer estratégias múltiplas eu posso até fazer depois uma listagem porque enfim eu durmo na minha casa eu não moro na minha casa então tipo enfim pessoas como eu vão sentir muito mais eu acho e por isso que a gente não vai conseguir achar soluções que sejam universais pois é porque as pessoas vão ter repertórios e vão ter histórias dentro de casa muito diferentes então a gente vai encontrar soluções e isso é muito analítico comportamental total personalizado porque o que é reforçador para você não é para o outro etc tem muitos perfis muitas imagens muitos infográficos dando várias dicas mais gerais igual a gente está fazendo que é isso estabelecer rotina contato social fazer atividade física mesmo que por aplicativo só que no entanto não dá para servir para tudo e aí tem uma dica que eu tenho visto pessoal dar que eu acho sensacional que é continuar a terapia mesmo online então o conselho autorizou o pessoal mesmo que está sem autorização nessa época fazer a psicoterapia a longa distância justamente para esses casos porque nem todo mundo tem bem desenvolvido o repertório de personalizar essas estratégias de montar essas estratégias e saber o que ele vai conseguir fazer ou não e a terapia pode ser muito útil nesse momento tipo para mim está muito difícil ficar sozinho em casa está estressante eu não sei como me organizar a terapia pode ajudar nesse processo e eu acho que a terapia é para todo mundo mesmo quem não está tendo problema agora porque se a gente olhar novamente aquele artigo que tem review a gente vê que a gente tem efeitos que são a longo prazo depois que acaba o isolamento então eu acho que é um momento muito delicado muito novo então sendo possível e está tendo vários inclusive movimentos de acessibilidade à terapia vários voluntários para fazer acolhimentos mesmo que breves e eu acho que isso é bem importante mesmo para quem não está tendo dificuldade de adaptação agora porque aí a gente consegue prevenir algumas coisas para que esses efeitos a médio prazo não ocorram de alguma forma é verdade você ia falar alguma coisa não era eu queria ouvir você ia falar eu ia falar a hora que a gente também te mencionou a questão da se você consegue fazer e dar com intervenções com questões a nossa visão é muito de você personalizar a intervenção eu lembro que o Júlio escreveu um post para o Boletim de Regidorista em que ele mencionava algumas questões dos feedbacks de como você pode personalizar alguns feedbacks se você quiser falar sobre isso Júlio então eu escrevi basicamente pegando um pouco do que já tem na literatura falando sobre utilizar estratégias por exemplo você usar o que eles chamam de prompts que são por exemplo cartazes por exemplo você coloca prompts é a ideia que são informações para um cartaz ou coisa desse tipo que você coloca bem próximo de onde você espera que o comportamento alvo ocorra então por exemplo se você espera que as pessoas usem mais álcool em gel higienes e as mãos e coisas desse tipo você coloca lá pertinho de onde você tem disponível álcool em gel uma mensagem mostrando a importância falando como que é a forma adequada e coisas desse tipo então tem um texto que é bem recente que foi publicado esse ano ainda em 2020 que foi feito num restaurante universitário e tal sobre o uso de álcool em gel lá na Alemanha tem um estudo lá na Coreia do Sul sobre a questão de lavar as mãos e tal também então colocar nos banheiros lá por exemplo a questão de como que é a forma adequada da lavar as mãos e colocar também o que eles chamam de feedbacks nesse tipo de caso não é tão individualizado mas você tem algum tipo de forma de mostrar uma medida de como que foi em relação a um período anterior então na última semana a gente conseguiu observar que teve um aumento com base por exemplo no tanto que teve de redução no volume lá do álcool em gel por exemplo foi o último mais utilizado à medida que passou a semana e esse tipo de feedback também sendo acrescentado a essa informação inicial ajuda as pessoas a manter esse comportamento porque elas têm de certa forma alguma medida para ver que aquilo aí está sendo efetivo e está sendo adotado por outras pessoas e assim por diante e também tem a questão lá nos estudos que eu vou relatar é que tem as pessoas que trabalham mais com feedbacks mais imediatos mais específicos para tentar ensinar algum tipo de repertório desse tipo de lavar as mãos higienizar de forma correta e tal no estudo lá é utilizado por exemplo para ensinar profissionais de saúde enfermagem coisa assim que precisa muito disso por causa da questão do risco de contágio dentro do hospital por exemplo mas eu já ouvi pessoas eu escrevi pessoas que leram e falaram assim eu estou utilizando isso para tentar ensinar meus filhos dentro de casa mostrar que não adianta falar para ele e mostrar lá que é importante eu preciso também dar um feedback muito bem estamos fazendo isso explicar a forma certa fazer as correções elogiar quando foi feita a forma certa também tem a questão de você explicar as consequências naturais daquele comportamento não ficar simplesmente o controle basicamente pelo social pela regra mas também de mostrar as consequências naturais explicar porque aquilo é importante para evitar comutinação e coisas desse tipo então são essas estratégias que já tem coisas na literatura e são especificamente tratando essa questão que é importante nessa situação que mais tem sido falado na mídia questão da higienização das mãos para prevenir esse combate prevenir essa disseminação do coronavírus então acho que é isso e as pessoas estão pensando eu posso tentar usar esse prompt esse cartaz e colocar no meu condomínio para mostrar onde está na entrada o condomínio e enfatizar que as pessoas estão entrando ali já fazer já usar o álcool em gel e outras estratégias também dá para pensar a partir de adaptar isso a ideia de que essa informação é disponibilizada imediatamente onde você tem o uso pode ser adaptado para várias situações essa questão de você ter algum tipo de feedback sobre como as pessoas estão agindo como isso é efetivo também então utilizar isso e isso é uma questão que eu achei muito legal se as pessoas utilizarem isso para ensinar o comportamento e modelar esse comportamento ali da forma mais adequada para ser mais efetivo talvez mantido no longo prazo estava conversando com os leitores lá e assim imagino que essa geração que está crescendo agora e tal nessa situação vai ser muito mais atingida por essa prática essa prática vai se manter mais tempo provavelmente isso vai afetar até em questão de outras doenças no futuro ainda que a gente está criando uma geração de pessoas muito mais conscientizadas mais limpinhas exatamente que não vai só essa questão dessa contaneação atual mas de outros tantos tipos de doenças que são passadas justamente por questão da falta de direção correta das mãos tipo a geração pós-peste negra deve ter sido muito mais limpinha do que as anteriores e aí exatamente agora isso que o Júlio trouxe dos frontes eu acho que seria algo de uma aplicação muito boa nos espaços comuns que a gente tem agora qual seria a etiqueta do mercado do supermercado porque além de eu ir e não me contaminar eu também não posso deixar minha contaminação no mercado então ter sinalizações entender como é que esses carminhos deveriam se dispor entender eu acho que tem várias coisas aí nesses dados que o Júlio traz que seriam extremamente úteis para a gente conseguir pensar quais são as cadeias que a gente precisa trabalhar para modelar outros tipos de repertórios novos que a gente não tem sensacional dá para a gente colocar em mercado restaurante tem alguns restaurantes e bares que estão funcionando dentro de casa mesmo usar prompt feedback com a família com os filhos e até a BAI que é a associação internacional de análise de comportamento lançou um texto informativo sobre estratégias comportamentais para reduzir a disseminação da doença e eles dão vários exemplos ali eu fiquei assim um pouco aberto muito legal essa lista que eles deram aqui tem um material que foi desenvolvido acho que pelo Eduardo Gotti se não me engano é o Gabriel Cardoso desculpa se eu pronunciei errado os nomes mas é que acho que um deles traduziu e outro ilustrou mas é baseado nesse material da BAI a gente pode colocar depois o link com certeza e tem várias coisas desde você tornar mais saliente as suas mãos para você mesmo porque um dos problemas é você não tocar seu próprio rosto eu lembro tá bom que tem umas coisas que não são acho um pouco viável de você usar uma pulseira com sininho ah mas eu adorei a pulseira com sininho cara você pode colocar ou então um band-aid que você põe no dedo só de você encostar você já sente que é diferente um band-aidzinho me lembra aquela coisa de quando você é pequeno sei lá vou passar sabe vou passar como que é uma pimenta na unha para não ter unha ou então uma das dicas é recrutar um amigo então se você está em quarentena com mais alguém em casa aí fica esse combinado se você vê fala faz tipo um jogo então são formas aí de é a questão monitoramento só de você começar a medir esse comportamento por exemplo ele vai se tornar mais saliente para você só de medir estudos que tenta ver por exemplo o efeito por exemplo essa questão que a gente falou de caminhada coisa assim monitoramento é só tipo assim você tenta fazer uma linha de base isso já afeta porque a pessoa começar a contar para estar fazendo isso já vai reduzir o comportamento essa questão que pode ser um problema nesse momento então é isso já tem também estudos sobre e conseguir produzir um material de divulgação científica disso seria essencial eu acho que é o que esse pessoal que o César falou tentou fazer produzir uns cards porque a gente precisaria sistematizar já pensou se a gente consegue fazer dicas do como quem saiu como é que vai entrar em casa e a gente conseguir pensar esses prontos para lembrar de tirar o sapato onde coloca isso o que tem que fazer primeiro eu mesmo me peguei fazendo meio errado porque eu chegava em casa e aí entrava e aí tirava minha roupa da rua mas aí eu não lavava a mão já tinha pegado a roupa que eu ia botar de casa aí já tinha dado ruim porque eu já tinha contaminado a roupa quando ia estar em casa enfim eu acho que ter conseguido o material de aplicação para isso seja simples as pessoas seguirem e botarem os seus prontos eu acho que pode ser bem interessante e nisso a galera do NAND da economia porque aquela hora eu falei não falei mal eu falei você tem que saber quando aplicar mas agora defendendo um pouco mais nisso eles são muito bons então você pega as estratégias de NAND desde você colocar estrategicamente o produto na prateleira ou então no lugar correto de mais fácil acesso até a maneira como você desenha um rótulo um cartaz nisso eles são muito bons então nisso eu acho que a literatura toda sobre NAND sobre a arquitetura de escolhas em geral da economia comportamental pode também auxiliar muito sim eu fiquei pensando nisso César a questão do NAND eu fiquei pensando nessa questão de você mudar talvez o default para a parte mais que é o automático que você faz por exemplo eu coloquei uma cadeira na entrada do meu apartamento aqui para lembrar ali eu já sei a cadeira me indica assim eu vou sentar aqui e vou tirar o sapato a gente não tem esse costume de tirar o sapato que nem tem outros países então só de colocar a cadeira ali já indica aqui assim primeira coisa vou sentar vou tirar o sapato eu preciso de um pronto desse aqui em casa eu vou colocar alguma coisa para lembrar de tirar o sapato assim que entrar só uma última coisa que eu acho que é importante que a gente está falando da diversidade e a gente está falando de isolamento e dos problemas de estar sozinho e da quarentena mas a gente não pode esquecer que a gente tem um outro problema na hora que o Felipe falou ali porque você pode estar com outra pessoa em quarentena aí eu me lembrei a gente vai passar agora 24 horas do dia por vários dias com as mesmas pessoas então tem uma parte que é o problema do estar sozinho mas tem uma parte que é o problema do estar com as mesmas pessoas por tanto tempo então uma das estratégias que é muito importante é conseguir nessa rotina que a gente estava falando garantir espaço de individualidade espaço em que eu vou ficar sozinho parece estranho falar isso na quarentena mas dependendo das configurações como a gente falou são muito variadas dependendo das configurações isso vai ser bem importante verdade verdade e olha só o coronavírus aí fez o Boteco ressurgir é verdade vamos ver por quanto tempo será que não é o plano será que não é tudo tramado isso aí acho que talvez seria tudo planejado eu acho que o Boteco vai durar o tempo que a quarentena durar entendeu eu já acho que isso já foi consequência da quarentena consequência da quarentena né é gente então vamos vamos encerrar tem mais alguma coisa que a gente precisa falar não acho que acho que ficou legal tem umas coisas que eu pensei talvez acho que agora ficaria tipo excesso talvez até eu faça talvez um vídeo eu coloco lá no meu Instagram ou outras coisas que eu pensei em falar a gente sai daqui bombulhando pensando em um monte de coisa todo Boteco isso acontece parece que passou pouco tempo mas já passou uma hora e aí faltou isso faltou aquilo toda vez não a gente é o topo a gente pode ficar fazendo isso assim tipo Boteco esse que é a parte 1 quarentena dia 5 daqui a pouco a gente faz Boteco quarentena dia 40 eu pensei isso enquanto a gente estava gravando tipo assim daqui uma semana talvez o cenário seja tão diferente que vale a pena a gente até gravar o outro então eu pensei ia ser muito legal não vou alugar nenhum embora isso que vocês falaram pra mim é verdade assim eu estou com muito mais coisas pra fazer agora eu não estou na hora que dizem você não está no estádio de férias eu tenho vontade de jogar uma bigorna na cabeça porque a última coisa que eu estou de férias eu estou com dois filhos em casa com consultório bombando de clientes tendo que começar a dar aula em EAB aqui em virtual e dando conta de um monte de coisa você vai ficar igual aquele repórter dando aula e as crianças entrando no fundo mas eu já declarei que a minha aula não vai ter jeito eu tenho uma criança de 6 anos em casa que acha que saber onde está a massinha é a coisa mais importante do mundo bom mas então tá por hoje é só vamos encerrar aqui porque a gente já está falando demais por mim a gente até ficava mais mas tem muita coisa vai pra casa gente se estão em casa eu não estou em casa vai pra casa vai direto pra casa não fica dando volta não de jeito nenhum bom galera que está assistindo fica à vontade para comentar tudo que a gente falou os links estão aqui embaixo artigos e tudo mais e vamos ver quem sabe a gente grava outro boteco aí pela frente vamos ver os efeitos da quarentena né vai que então é isso até mais valeu gente tchau